E aí galera do Tecle trazendo para vocês um smartphone que ainda vale a pena ser comprado É o Samsung J7 Metal Muita gente vê ele por aí nas lojas e olha só Você vai encontrar ele por aí menos de 800 reais Um smartphone muito bem acabado Tela super AMOLED, um telão né Então vamos trazer as especificações do J7 Metal Eu estou trazendo esse smartphone aqui agora porque muita gente fica querendo novidade Querendo sempre buscar os smartphones novos Só que tem bons smartphones mais antigos, como é o caso desse Que ainda vale a pena Inclusive, eu já anunciei em um outro vídeo que você deve ter acompanhado Esse smartphone vai ser atualizado para o Android 7 Então, bacana, ele está com o Android Marshmallow 6 Já vai ser atualizado para o 7 Ele foi lançado em janeiro do ano passado Mas, mesmo assim, ele vale Olha aí, o J7 Metal E apenas 7,8 milímetros de espessura Pesa 169 gramas Como eu te falei, você vai encontrar ele na faixa dos 750 Em alguns lugares em promoção, até por menos De 750, 800 reais Poxa, um smartphone bacana por esse preço Tem um bom custo-benefício Boas câmeras Vamos lá, vamos trazer mais informações sobre esse smartphone O J7 Metal O J7 Metal Um Dual SIM, 4G SIM card, micro card Aquele micro Ele vem com um chipset da própria Samsung Um Exynos 7, um Octa-Core 7870 Cortex A53 Processador rodando a 1.6 GHz Ele tem uma boa autonomia de bateria Tem 2 GB de RAM 16 GB de memória interna E tem um micro SD Que isso pode colocar dentro dele um cartão de até 128 GB Essa tela, gente, é uma tela muito brilhante Uma tela Super AMOLED, né? Qualidade da Super AMOLED é imbatível São 5,5 polegadas Um baita de um telão Resolução HD Bem bonita mesmo Bem definida Capacitiva, claro Tem duas câmeras A frontal 5 megapixels E a traseira de 13 megapixels Que filma em Full HD A abertura 1.9 A câmera principal dele E uma câmera clara Com estabilização digital Outfoco Flash LED Na frente e atrás Olha que legal HDR Pra deixar as fotos ainda mais nítidas Olha, ele vem com um pacotão completo Do Google Como eu falei A câmera dele é muito boa É muito rápida Faz vídeos em Full HD Na frente e atrás Faz vídeos em Full HD Na frente e atrás Olha como a câmera é rápida Vou dar um clique Já fotografou É muito rápida É realmente Impressionante A agilidade Essa linha J Veio com boas câmeras Vamos combinar Veio com boas câmeras Isso é legal Pra quem quer comprar o smartphone E também não quer pagar muito por isso Todo mundo busca economia nos dias de hoje Wi-Fi BGN Bluetooth 4.1 A2DP Samsung O micro USB 2.0 Completinho Tem NFC Nesse smartphone Tem GPS Glonaz Beidu Olha É um smartphone bacana Os sensores dele Vamos só passar rapidamente Os sensores do J7 Metal Ele tem sensor de acelerômetro Proximidade E microfone pra redução de ruído Ele não tem giroscópio Ele não tem bússola Mas Tem rádio FM Não tem TV Outra coisa que é legal Nesse smartphone Boa autonomia de bateria Bateria de 3.300 mAh Acertou E é uma bateria Que vai fazer você ficar com ele aí Com toda certeza Um dia inteiro Claro Dependendo da maneira como você Usa o seu smartphone Então tá aí Uma dica legal De um smartphone Que ainda é bom Que ainda compensa Você investir nele Por Menos de 800 reais O J7 Metal Da Samsung Um smartphone fino Leve Bonito É muito legal É um smartphone que Se você encontrar ele por aí Na faixa desse preço Que eu tô comentando Menos de 800 reais Vale a pena Com toda certeza Bacana? Dica Do Tecle pra você Se você tá pensando Em trocar de smartphone Uma boa opção Um smartphone do ano passado Mas um smartphone que ainda Tem um bom custo-benefício J7 Metal Um abraço a todos então E até o próximo vídeo Valeu!